Olá, sobre traço de argamassas. Eu decidi fazer esse vídeo porque, apesar de eu não ter trabalhado ensaiando argamassas, eu trabalhei e trabalho utilizando argamassas e o conhecimento base para fazer um traço adequado necessário. O problema é, se você abrir o Google e digitar traço de reboco, vai aparecer quatro sites diferentes, cada um com traço diferente de reboco e nenhum vai dizer por que tem que usar aquele traço. Então, eu quero demonstrar a parte científica. Como que a gente determina um traço de uma argamassa de maneira que um engenheiro vai fazer e não, ah, eu acho legal, sempre fiz assim. Não, tá? Tem uma lógica por trás de cada traço de argamassa. Primeiro, de maneira similar ao concreto, ela também tem que ter um traço adequado, não posso ter um traço aleatório, o técnico é até próximo, mas depois com o risco de patologias. Dependendo da utilização, a gente precisa de uma resistência diferente. E alguns critérios adicionais a gente tem que analisar. Primeiro, a argamassa, ela é separada em quatro componentes, que seria cimento, cal, areia e água. Existem outros componentes que podem ser utilizados em casos específicos. Como, por exemplo, gesso. O gesso pode ser utilizado e ele dá uma resistência menor e não tem uma durabilidade tão boa, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade. Até a gente pode utilizar argila ou até misturar argila e areia e tudo mais. Existem traços de argamassa específicos para questões específicas. Assim, a resistência vai ser muito menor, não vai ser eficiente para uma obra com uma boa durabilidade, mas existem evidências históricas que isso é utilizado principalmente quando a durabilidade era muito menor ou que o volume era muito maior. Aqui, inclusive, existe uma teoria que as planos do Egito foram feitas não arrastando pedras, mas fazendo um bloco por vez. Agora, usando realmente argamassa, a nomenclatura padrão é que a gente vai usar cimento, cal e areia, sendo determinado o quanto de cada e utilizado em traços. Então, por exemplo, cimento, cal e areia é tipo um, dois, seis. Significa o quê? Um balde de cimento, dois baldes de cal e seis baldes de areia. Esse é o traço padrão. Se for um balde, se for um copo, não importa quantia, essa que é a relação de consumo de cada material, ok? Antes de passar traço aleatório, efeito dos componentes. Primeiro, qual a função do cimento? A gente geralmente é Portland com as funções de preencher os vazios entre os grãos de areia e aumentar a impermeabilidade da argamassa, unir os grãos e aumentar a resistência e reduzir o tempo de cura, o tempo de pega. Agora, o cal. Melhorar a retenção de água. Então, ele vai conseguir manter a água dentro do traço. Melhorar a liga da argamassa úmida, ou seja, garantir que ela não solte. Outra coisa, e que é importante, redução da rigidez e também, tecnicamente, redução da resistência. O objetivo não é reduzir a resistência, mas para reduzir um, tem que reduzir o outro. Então, o cal, ele serve para reduzir a rigidez. Daí você vai dizer, nossa, eu vou enfraquecer, nunca mais uso o cal na obra. Não, você vai usar por quê? Porque se o nosso argamassa tem uma rigidez menor, ela vai tentar pegar menos carga, ela vai se tornar menos rígida, e ela vai deformar mais ou fissurar menos, ok? Imagina a seguinte situação. Eu tenho um copo de água, você está carregando um copo de água, e ele cai. Você prefere que seja um copo descartável de plástico, ou você prefere que seja um copo de vidro? Qual que é mais rígido? O vidro? O que acontece quando o copo de vidro cai no chão? Quebra. O que acontece quando o copo de plástico cai no chão? Quem sabe você cai com muita força massa, ok? Mas ele não quebra. Por quê? Porque ele não tem rigidez, ele não vai tentar pegar carga. O vidro vai absorver a carga, não vai aceitar deformar e vai quebrar. Ok? Lembra disso. Ele permite maior consumo de areia, ou seja, se eu colocar mais cal, eu consigo colocar mais areia. Se eu fizesse um argamassa só de cimento e areia, eu não conseguiria colocar tanto areia quanto consigo, colocando o cal junto. E ele aumenta o tempo de cura ou o tempo de pega. Pode ver que ele é o contrário com o cimento em várias situações, mas esses dois são benéficos em sentidos opostos. Agora, a areia é um agregado fino, depende de sua origem e tudo mais, pode ser, pode hibrido e tudo mais, geralmente não, mas tecnicamente poderia ser. E as funções são aumentar o rendimento drasticamente, ok? A principal função da areia é a gente economiza um monte de dinheiro porque a gente coloca areia no meio da argamassa. Se tivesse uma argamassa só de cimento e água, seria muito mais cara. Se tivesse uma argamassa só de cal e água, só de cimento, cal e água, seria muito mais cara. Então, a gente coloca areia, ela é um agregado, ela aumenta o volume, ok? E aumentando o volume, a gente consegue ganhar muito na produtividade e reduzir custos. Agora, tem outra situação. A areia, ela funciona como se fosse um inerte, digamos, ela está lá ganhando volume. Se a gente colocar muito cimento, por exemplo, ele vai curar muito rápido e vai fissurar excessivamente. Então, em vez de colocar cal, que é o material mais caro, posso colocar areia para reduzir o volume de cimento e, consequentemente, evitar a fissuração, por exemplo. Além disso, a areia torna a argamassa porosa, criando buraquinhos e tudo mais, e mais elástica, distribuindo uma carga melhor por toda a argamassa ou a peça que está conectada à argamassa. Entendido? Vamos demonstrar agora, quero mostrar um exemplo. E como você pode imaginar a argamassa? Então, vamos pensar em argamassa de assentamento. Quanto maior a resistência da argamassa, maior a rigidez. Então, se eu colocar muito mais cimento, eu vou ter uma resistência muito maior e uma rigidez muito maior. Ela deve ter resistência adequada de maneira a não enfraquecer. Ou seja, eu estou fazendo uma parede, eu estou usando, digamos, alvenaria estrutural. E daí eu faço uma argamassa muito frágil. O que vai acontecer? Que a minha parede vai ficar mais fraca porque eu usei uma argamassa muito fraca. Vai poder gerar falhas, pode gerar fissuração, pode gerar deformação maior, pode gerar várias patologias. Agora, o outro problema, outra questão específica, que também é tão importante quanto, e muitas pessoas esquecem, é, eu não posso ter rigidez excessiva. Porque o tijolo, o bloco e a argamassa têm que trabalhar em conjunto. E para eles trabalharem em conjunto, eles têm que ter resistência. Similar, se eu coloco uma argamassa muito fraca e um tijolo muito forte, o que vai acontecer? A argamassa vai falhar antes do tijolo. Se eu coloco uma argamassa muito fraca, o tijolo vai falhar antes porque a argamassa nunca vai pegar carga. Ela vai gerir informação mais pesada. Se eu coloco fraca, é como se fosse vagabunda. Imagina assim, é um cara vagabundo. Qual que fica cansado primeiro? O cara que trabalha, o que é vagabundo? O que trabalha. Mesmo que estão aqui agora, o contrário. Eu coloco uma argamassa muito forte. Ela vai pegar toda a carga, vai se concentrar muita carga apenas da argamassa, não vai se concentrar no bloco porque a argamassa é muito mais rígida. E ela vai fissurar excessivamente e pode até arrebentar antes se eu colocar uma argamassa muito forte com argamassa muito fraca. O ideal é que eu quero os dois trabalhando juntos. Ou seja, eu estou trabalhando com tijolo de vedação. Então eu quero uma argamassa com uma resistência similar ao tijolo de vedação, uns 2, 3 MPa. Eu estou trabalhando com alveneré estrutural. Eu quero uma argamassa com uma resistência similar ao alveneré estrutural. 6, 8, 10 MPa. Entendido a situação? Pois é. Agora eu vou demonstrar alguns traços comuns. Por exemplo, se eu vou fazer um reparo de uma obra histórica, aquelas obras que estavam feitas no século XIX, só para mostrar um exemplo de como poderia ter um traço mais fraco. E ele seria útil em alguns casos específicos. Os tijolos daquela época não eram curados em forno e tudo mais. Foram tijolos que foram feitos por escravos no século XVIII, que só faziam molde e esperavam secar. E colocavam e empilhavam o aparelho com esse tijolo. Acontecia antigamente. E daí, consequentemente, era um bloco fraco, porque ele não foi curado na fornalha e tudo mais. E, consequentemente, eu preciso de uma argamassa mais fraca também. E aí eu posso usar para reparo de uma obra histórica. Por exemplo, o reboco está soltando, ou reboco, ou argamassa também pode estar soltando de um aparelho à vista, de um tijolo à vista, de uma obra histórica. Eu vou fazer um traço de argamassa bem fraco. Por quê? Porque ele vai ser bem deformável e, consequentemente, não vai tender a fissurar ou puxar a carga. E ele vai preencher muito bem as lacunas ali entre os tijolos. Agora, no venerir de tijolos comuns. 1 para 2 para 8. Ou seja, eu reduzo a quantia de areia e é como se eu estivesse aumentando a quantia de cimento. Ok? E, consequentemente, eu ganho uma resistência mais apropriada para esses casos. Claro, vai variar. Aqui eu estou dando um exemplo. Dependendo da região, pode ser usado para 1 para 2 para 9, mas é uma média base. Ok? Dificilmente você vai ver alguém assentando ou venerir de vedação usando traço de 1 para 1 para 4 de areia. 1 de cimento para 1 de cálculo, para 1 de 4 de areia. Porque isso é uma argamassa muito rígida para esse caso. Entendido? É meio que padrão trabalhar próximo a isso. Mas vamos lembrar também que isso aqui é uma média, pode variar, pode ser feita uma otimização maior. Principalmente se você trabalha, por exemplo, em uma usina de concreto e você fornece argamassa, você vai tentar otimizar o traço para cada caso. Ok? Deve ser ver se 7,5, 8, 8,5, 9, qual que é mais eficiente. Entendido? Próximo, a venerir estrutural. Também tem variações, que estou demonstrando uma aplicação geral, mas 1 para 1 para 6, onde eu reduzo a quantidade de cal pela metade praticamente. Consequentemente, eu também estou aumentando a resistência da nossa argamassa. Ela consegue trabalhar melhor com o bloco de maior resistência. E, já que eu tenho menos caula, eu tenho que colocar menos areia também. Isso aumenta a quantidade de cimento e aumenta a resistência. E se eu estou fazendo um muro de gravidade de pedra, por exemplo? Se eu estou fazendo um muro de gravidade, até vou mostrar que isso é um muro de gravidade de pedra. Não só um muro de gravidade aleatório, porque se for um muro pequeno, posso usar até tijolo de vedação para fazer um muro de 30 centímetros de altura de gravidade. Mas a questão é, estou fazendo um muro de gravidade de pedra. A pedra é muito mais forte que um tijolo comum. E, consequentemente, eu tenho que fazer uma argamassa muito mais forte. O que eu vou fazer? Um de cimento, porcaria nenhuma. Coloco lá uma colher de chá de cal, coloco um pouquinho de cal mesmo. Então, coloco um saco de areia e, sei lá, um potinho de cal. Um pouquinho de cal mesmo, só para melhorar um pouco a liga. Mínima coisa para não enfraquecer consideravelmente a nossa argamassa e quatro porções de areia. Então, eu fiz uma argamassa ainda. É uma argamassa, porque eu não coloquei brita no meio. Mas, ela tem uma resistência muito maior e eu posso usar ela para sentar pedra. Na verdade, nem precisa ser um muro de gravidade, qualquer muro de pedra. Eu farei isso mesmo se fosse um muro. Ah, uma pessoa comprou, está construindo uma casa e quer fazer uma das paredes de pedra. Ela comprou uma de pedra e quer fazer uma parede de pedra. A argamassa para sentar essa pedra, que é muito mais rígida, seria uma argamassa muito mais rígida. Entendeu? Agora, vamos comparar uma outra situação. Se eu estivesse fazendo chapisco ou estivesse fazendo reboco, o que eu faria? Vamos primeiro pensar no chapisco. O chapisco é jogado contra a parede e você não cria um volume inteiro de chapisco. Eu consigo arrancar um pedacinho de chapisco e o resto vai ficar solto, porque é um monte de cimento colado contra a parede e solto. Então, ele requer resistência para unir o reboco à alvenaria. Ele aumenta o atrito naquela região e ele consegue unir tranquilamente o reboco com a alvenaria ou com o concreto. Ele auxilia na impermeabilização, porque é uma camada de cimento que tem que passar para chegar na alvenaria. E não tem continuidade, ou seja, é um monte de pedacinhos pequenininhos, então não tem risco de fissorar. Consequentemente, alguns traços comuns é um de cimento, quatro de areia e não vai cal no traço de um chapisco. Ou um de cimento, três de areia, se for preciso de uma ligação mais forte ou mais, porque eu estou ligando com concreto e não com cerâmica. Ainda assim, é cimento e areia, não vai cal. Por que não vai cal? Porque cal tem a função de melhorar a retenção de água, não preciso disso, melhorar a liga da argamassa. Chapisco não tem liga, ele conecta com a parede, mas é porque ele é jogado com força contra a parede. Ele não tem a função, digamos, de permanecer conectado. Cada pedacinho de chapisco é solto. Ele não tem que ter pouca rigidez. E ele, por mais que seja eficiente, permitiu maior consumo de areia, não é eficiente assim. E aumentar tempo de cura não é eficiente. Então a gente trabalha cimento e areia puro. Agora, propriedade do reboco. Ele não tem função portante. Ele requer uma boa aderência e ele deve impedir filtração. Então, se ele não tem função portante, eu poderia usar bem pouco cimento. Só que eu não posso usar pouco cimento, porque ele tem que impedir filtração. E vamos lembrar que o cimento impede filtração. Ok? Eu preciso de uma boa aderência. Então o que eu vou fazer é um traço de reboco de paredes. Um exemplo é 1 para 2 para 6. Ou seja, eu não vou usar tanta areia, mas eu vou usar mais cal, porque ele vai dar uma liga muito melhor. Por que eu faço um traço assim? Porque aí eu consigo uma liga boa, eu tenho cimento ali ainda, que vai permitir uma impermeabilização. E eu tenho areia ali, por mais que use um pouco menos, para dar um consumo melhor. Ok? Agora, vamos comparar uma outra questão. E que interessante. Reboco de laje. Um reboco de laje tem uma questão. Primeiro, qual que é a chance de infiltrar água do solo e chegar até o nível da laje? Se chegou ao nível da laje, a situação é bem grave. Geralmente isso não acontece. Eu tenho que ter um pouco de impermeabilização ainda, porque pode estourar um cano, pode subir umidade e tudo mais, mas é muito menos. Então o que a gente faz, e agora essa é a primeira questão. Agora, aderência. Quando eu tenho que rebocar para cima, é muito mais difícil. Porque até com a atleta lateral é uma coisa. Agora, de cima para baixo, se não estiver bem colado, ele vai soltar. Então, se utiliza muito mais cal, porque vai conectar muito melhor com o teto. Ok? O cal garante também uma conexão melhor. Ok? E consequentemente, um tipo de reboco de laje vai variar, aqui entra a questão, vai ter um traço diferente. Mas um exemplo seria um de cimento, só que em vez de usar dois, há seis de cal. Ah, mas aqui na região costumo usar cinco, ok? Mas a questão é usar muito mais cal, porque vai dar uma aderência muito melhor e vai usar mais areia. Tecnicamente, dependendo do caso, para não ter um número tão grande, algumas vezes vai ser usado tipo 0.5 para 3 para 5, entendeu? Então, reduz o cimento e aumento cal. Reduz o cimento e areia e aumento cal. Se for imaginar só para ter unidades similares. Mas na prática, com base a gente trabalha sempre com um de cimento para o restante. Beleza? Então, aqui é um traço diferente. A questão que você tem que ter aqui é o seguinte. Qual que é o traço ideal, Gilberto? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, que propriedades eu preciso para a minha argamassa? Eu estou fazendo uma argamassa com essa função. Eu quero fazer uma argamassa para assentar blocos, ok? Blocos estruturais, ok? Então, beleza. Eu quero uma argamassa com uma quantia boa de cimento. Eu não quero colocar muito cal, porque eu preciso de uma resistência boa nela. E eu vou colocar areia para dar maior rendimento. Eu quero fazer uma argamassa para assentar tijolo comum na obra, ok? Eu posso colocar mais cal, reduzir a resistência, mais melhorar o rendimento. Reduzir a chance de fissuração e, consequentemente, colocar mais areia. Já que eu tenho mais cal, eu posso colocar mais areia. Entendido? Mas eu tenho que parar e pensar. Quais propriedades dessa lista aqui de materiais eu preciso? E não apenas, ah, eu quero um traço ideal. Não existe. Inclusive, o que vai acontecer, por exemplo, é que em obras diferentes eu posso usar traços diferentes para função similar. Digamos, já aconteceu em obras eu usar traço de alvenerista natural de 1 para 1 para 6. Em outros casos, eu usei um traço de 1 para 0,5 para 5. Por quê? Porque eu precisava de maior resistência. Então, eu usei menos cal, menos areia. E, tecnicamente, quando eu reduzo cal e areia, eu estou aumentando o cimento, né? Porque o volume total final vai ser baseado em cada material. Entendido essa situação? Então, isso que você tem que imaginar quando você vai pensar em qual traço você vai usar de argamassa de assentamento. Tecnicamente, é uma questão similar, até por concreto, tá? Mas essa questão que você vai utilizar, você vai pensar. Quais propriedades eu preciso? Não só qual que é o traço ideal. Não existe um traço ideal, existe um traço para cada situação, beleza? Mas, por enquanto, se é isso, então, não é exatamente o conteúdo padrão que eu trabalho aqui. Geralmente, eu trabalho com estruturas em si. E, apesar de que a argamassa não estrutural faz parte, digamos, de uma obra, não é parte em si da parte estrutural, a não ser que eu trabalhe com alvenerista estrutural, beleza? Mas, por enquanto, se é isso, então, aqui do meu lado vai ter os meus cursos e tudo mais que eu recomendo. Se você quer trabalhar na área de estruturas, que você assista. Vou deixar também mais alguns vídeos aí na tela. E até a próxima!